Aliás, o samba do império fala, escondendo gente bamba que combatia, quer dizer, o samba que isso é de quem vê, vê o carro onde é quadro, do tamanho de um prédio, com as mulheres pintas lá em cima, e daí, e cadê o samba, e cadê o fascista, não tem, e coisas importantes da história do samba, que eles têm que mostrar, eles ou não mostram. O samba é meu dom, aprendi a bater samba ao compasso do meu coração, de quadra de enredo, de roda na palma da mão, de breque de parte do ar. A bateria é o que segura a roupa, não tem mais de ser o que é isso aí, se a bateria parar, vira o que? Aprende dançar samba, samba de pé no chão.